Coríntios fala, o amor é paciente, benigno, não arde em ciúme, não é inconveniente, não se trata mal, não procura os seus próprios interesses e não ressente do mal, mas alegra com a verdade, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Coríntios fala, o amor tudo suporta, o amor tudo suporta, o amor tudo suporta. Coríntios fala, o amor tudo suporta, o amor tudo suporta, o amor tudo suporta. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. And you won't ever be alone, wait for me to come home. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier, remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in photograph. We made these memories for ourselves. We're our eyes are never closing. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.